Naquele tempo em que você era pobre, eu vivia como nobre a gastar meu vilmetal. E por minha vontade você foi para a cidade esquecendo a solidão e da miséria daquele barracão. Tudo passou tão depressa fiquei sem nada de meu, esquecendo a promessa você me esqueceu e partiu com o primeiro que apareceu não querendo ser pobre como eu. E hoje em dia quando por mim você passa bebo mais uma cachaça do meu último tostão. Pra esquecer a desgraça tiro mais uma fumaça do cigarro que eu filei de um ex amigo que outra hora sustentei. Tudo passou tão depressa Fiquei sem nada de meu, esquecendo a promessa você me esqueceu e partiu com o primeiro que apareceu não querendo ser pobre como eu.